Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade da ascensão do Senhor. É uma solenidade muito interessante, porque evoca esse momento bem descrito por São Lucas na primeira leitura e descrito por São Marcos em uma frase. São Marcos diz no Evangelho, simplesmente, que o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. São Marcos resume aquilo que São Lucas escreve de maneira mais detalhada, no versículo 9, da primeira leitura. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Ora, essa não é a única vez, segundo as Escrituras, em que acontece uma ascensão, no sentido de que alguém é levado ao céu simplesmente. Nós temos o caso de Enoque, no livro do Gênesis, depois nós temos o caso do profeta Elias, no segundo livro de Reis, primeiro livro de Reis. Nós temos, segundo algumas fontes extra-bíblicas, uma tradição judaica da Assunção do Corpo de Moisés. Aparece algum tipo de referência a isso na carta de Judas. Nessa carta de Judas, menciona-se a disputa que teria havido entre o demônio e São Miguel pelo Corpo de Moisés. Porém, a ascensão de Cristo diz respeito à sua intronização enquanto homem na majestade de Deus. Nós dizemos, assim, com uma linguagem que não é apropriada, porque é antropomórfica, não é uma linguagem precisa, que ele foi colocado à direita de Deus. Isso significa que ele foi elevado à majestade, à mesma glória de Deus em sua humanidade santíssima. Eu queria, simplesmente, hoje, comentar uma resposta que São Tomás deu acerca da doutrina da ascensão do Senhor na sua Suma Teológica. Ele explica os efeitos da ascensão de Cristo do seguinte modo. A ascensão de Cristo é causa de nossa salvação de duas maneiras. Isso é importante por quê? Se nós não entendermos a eficácia salvífica da ascensão, nós podemos enxergá-la como um mistério um pouco abstrato demais. Como se não houvesse, na ascensão do Senhor, um verdadeiro efeito sobrenatural sobre as nossas almas. E, por isso, São Tomás diz que a ascensão de Cristo é causa de nossa salvação de dois modos. Um, da nossa parte, outra, da parte dele. Da nossa parte, ele dá duas razões. Da nossa parte, na medida em que, pela ascensão de Cristo, nosso espírito se volta para ele. O texto latino diz A nossa alma é movida para ele. Mas esse movida para ele é um movido efetivo. Ele está falando de um movimento. In ipsum. Ora, o que São Tomás está querendo dizer, algumas traduções dessa frase dizem A nossa alma, ou a nossa mente, é polarizada em Cristo. É que, pela ascensão, ele eleva mesmo o nosso espírito. No sentido de que a fé, a esperança e a caridade, que são essas três virtudes que nos conectam com ele, são com ele elevadas à sua máxima expressão. Ou seja, não há como pensar em Cristo sem que nós elevemos o nosso pensamento. Sem que nós elevemos a nossa alma. É preciso que haja uma espécie de ascensão no nosso espírito cada vez que nós pensamos nele. Em segundo lugar, porque assim aumenta a nossa reverência por ele, não mais o considerando como homem terreno, mas como Deus celestial. Isso é muito importante. A ascensão aumenta a nossa reverência, eleva a nossa reverência para com Cristo. Ou seja, a sua humanidade santíssima, agora, está, por assim dizer, na glória da majestade divina. E, portanto, há mais motivo para que nós possamos adorá-la. pelo blírio do seu esplendor, pela sua imensa glória. Isso é muito importante. Quando nós pensamos em Cristo, nós corremos o risco de rebaixá-lo a um nível, digamos assim, humano demais, no qual nós não enxergamos a influência da sua divindade. Nós vemos, por exemplo, na transfiguração do Senhor, como que o véu da sua humanidade se levantar para que o brilho da sua divindade apareça. Na ascensão, é como se a própria humanidade de Cristo fosse de tal modo translúcida, transparente, que a majestade da sua divindade como que explode pelos poros da sua humanidade. Então, a nossa reverência por ele aumenta. A nossa adoração se torna uma adoração mais submissa, mais comiserada, com um espírito de verdadeira admiração. Em terceiro lugar, da parte dele quanto ao que ele fez ascender em favor de nossa salvação. Diz São Tomás, pois, primeiramente, nos preparou o caminho para subir ao céu. Ele fala disso na Santa Ceia quando ele diz, vou preparar um lugar para vós. Ele vai nos preparando a estrada e o lugar no céu. Isso é muito importante. Por quê? Como a ascensão de Cristo eleva a nossa carne, isso, quando nós recitamos o ofício divino, fica muito claro. Porque o ofício divino celebra o fato de que vive a carne, brilha a carne, sobe a carne para junto de Deus. a carne está no mais alto dos céus. Para escândalo dos platônicos, por exemplo, que diziam que a matéria é má, que a matéria é impura, que a matéria é degradada. É o contrário. Nasce em sua matéria, é elevada à sua máxima glória e ocupa, portanto, um lugar. Quando Jesus diz eu vou preparar para vós um lugar, nós temos que saber que o dia nós vamos ressuscitar na carne e que os nossos corpos serão transfigurados de um modo como nós não sabemos. e essa nossa carne, esse nosso corpo transfigurado também ocupará um lugar, uma morada no céu. Isso, para nós, é extraordinário, porque nós temos na ascensão de Cristo, portanto, uma segurança maior da nossa própria ascensão. porque o Senhor diz, São Tomás diz, aliás, sendo Ele nossa cabeça, é necessário que os membros vão onde a cabeça os precedeu. Por isso, Jesus diz em João 14, quando eu for, eu vos vou preparar um lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, nós somos verdadeiramente o corpo de Cristo. Santo Agostinho celebra esse fato, justamente na festa da ascensão, dizendo, se a nossa cabeça subiu aos céus, isso significa que nós, como seus membros, também temos o nosso lugar natural nos céus. Os corpos tendem para baixo. a lei da gravidade significa o quê? Quando eu solto um corpo pelo seu peso, ele tende para baixo. Pela ascensão do Senhor, os nossos corpos tendem para cima, tendem para a glória, tendem para o céu. então, irmãos, que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa, como isso deve encher o nosso coração de alegria. Santo Tomás diz, como prova disso, ele levou ao céu as almas dos santos que tinha tirado da mansão dos mortos, conforme as palavras do Salmo 67. tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, distribuíste dons aos homens. É exatamente o trecho da segunda leitura. Ou seja, ele leva as almas dos bem-aventurados que estavam na região da morte, que estavam, naquilo que nós chamamos na tradução brasileira do credo, a mansão dos mortos, para o alto dos céus, a fim de nos mostrar que é o que ele fará conosco no final dos tempos. Em segundo lugar, diz São Tomás, porque, como no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no santuário para interceder diante de Deus, em favor do povo, assim também Cristo entrou no céu para interceder por nós, como está escrito em Hebreus 7, 25. ali, o autor da carta diz, ad interpelandum pronobis, para interpelar por nós, para interceder por nós. Ou seja, o ministério de Cristo nos céus não é ocioso, ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, mostrando-lhe as suas chagas gloriosas, mostrando-lhes o seu sacrifício em nosso favor, pedindo ao Pai, Pai, abençoa-os. A intercessão que os santos realizam no céu é subordinada e dependente da intercessão de Jesus Cristo. Esses membros de Cristo que já estão glorificados em sua alma, na glória, a Virgem Maria com o seu corpo também, estão na intercessão de Cristo, por assim dizer, segundo a mente de Cristo, intercedendo por nós. Mas a intercessão de Cristo é o ponto do qual eles tiram a sua arrancada. Ele está diante do Pai dia e noite, no santo dos santos, no alto dos céus, intercedendo por nós, apresentando o seu sacrifício em nosso favor. É por isso que é uma alegria nós celebrarmos a Santa Missa. Porque na Santa Missa, essa oferenda eterna de Cristo se faz presente. Porque o sacerdócio de Cristo é eterno. Portanto, a sua oblação é eterna. Ele está oferecendo continuamente, como um sacrifício de suave odor, a sua vida a Deus Pai em nosso favor. E isso está presente pelo Ministério dos Sacerdotes sobre o altar. Queridos, isso deveria encher o nosso coração de uma santa alegria. Sabermos que o Senhor está por nós no céu clamando sem cessar. Nós temos um intercessor poderoso. onipotente ao qual nós estamos unidos pela graça. Quando a gente vê, por exemplo, a união espiritual que o Padre Pio tinha com seus filhos, que ele sabia o que estava acontecendo com eles, mesmo eles estando a quilômetros e quilômetros de distância. Imaginemos a união de Cristo conosco. aquilo que nós estamos sofrendo, ele está sentindo. Aquilo que nós estamos padecendo, ele está sentindo as nossas alegrias, ele está compartilhando, ele senta na nossa mesa, ele come o nosso pão, ele está conosco o tempo todo e está intercedendo ao nosso favor continuamente, sem cessar. E ele está dizendo ao Pai, Pai, eu quero a minha noiva. Pai, eu quero a minha noiva. Onde está a minha noiva? Onde está a minha igreja? Eu quero a minha igreja gloriosa, como diz no capítulo 5 da mesma carta aos Efésios de São Paulo, eu quero a minha igreja gloriosa, eu quero que eles realizem essa pregação do Evangelho que eu os mandei realizar, segundo nos diz São Marcos no Evangelho, ide por todo mundo. Pai, que eles manifestem sinais, eu quero que eles realizem tudo isso, que eles expulsem demônios, que eles falem novas línguas, que eles peguem serpentes ou bebam veneno e nenhum mal lhes aconteça, eu quero que eles imponham as mãos sobre os enfermos e eles fiquem ensarados, eu quero continuar realizando os mesmos prodígios que eu realizava na Terra por meio deles. Ele está interpelando o Pai em nosso favor. Por fim, nos diz São Paulo e São Tomás, digamos assim, toma a sua ideia e a comenta. Sentado no trono do céu como Deus e Senhor, ele ali foi entronizado para que enviasse aos homens de lá os dons divinos. É a segunda leitura. Aquele que desceu é o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E a carta aos Efésios diz algo muito impressionante, porque ele diz assim, cada um recebeu a graça na medida do dom de Cristo. Da esta palavra, tendo subido as alturas, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, a imagem é a seguinte, Jesus subindo aos céus, levando o cativo e o cativeiro, ou seja, destruindo todas as amarras da prisão. A força da sua ascensão destrói toda a possessão do diabo sobre as nossas vidas. Toda a força do inferno, todo o cativeiro é quebrado pela força, pelo ímpeto da sua ascensão. mas, ele diz, tendo subido aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Como se deixasse cair da sua humanidade os dons, as graças para a sua igreja, como se escorressem dele. É exatamente isso que nos diz a segunda leitura, em conexão com o evangelho de hoje. Ou seja, queridos irmãos, jorra de Cristo continuamente do alto dos céus uma vida sobre nós, a sua graça cheia de dons, rica de comunicações espirituais. Isso flui dele para nós. São João diz no seu primeiro capítulo do evangelho, da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, essa cachoeira da alma de Cristo que cai sobre nós continuamente. É de lá que vem, do pai das luzes de Santiago, que vem todo dom celestial e toda dádiva perfeita. alegremos-nos portanto com a ascensão de Jesus Cristo e com essa alegria tomemos posse em nossa alma da verdade da nossa fé que nos diz que o Senhor está nos altos dos céus mas como diz o início da carta aos efésios ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais em Cristo também nós estamos elevados justamente tendo sentimentos de fé esperança caridade que nos proporcionam a verdadeira união com ele de fé Obrigado.